E até o início da segunda fase, começa em 67, 68, que é onde o referencial no realista vai diminuindo um pouco, vai perdendo um pouco a sua preponderância, a sua influência maior, quando surgem novas influências. Influência, sobretudo, na ficção, no cinema de ficção, no documentário. Uma característica que é bem visível nesse filme, no Memórias, e que perdura as duas fases iniciais do cinema cubano, é justamente essa influência do documentário na ficção, das formas e das linhas típicas e características do cinema documental no cinema de ficção. E isso é uma característica bastante marcante, não só do Aleia, como dos outros realizadores. Mas isso talvez seja mais visível e mais bem moldado no cinema do Aleia. Essa segunda fase, que começa em 68, também é marcada pela presença de filmes comemorativos. A exemplo da União Soviética, que o cinema soviético fazia, volta e meia, filmes comemorativos, filmes que comemoravam datas importantes para a nova realidade que estava se esboçando ali, o cinema cubano fez isso em relação ao centenário da independência de Cuba. Em 1968, que comemorava os 100 anos de ministro das guerras de dependência. E teve todo um movimento, também pela historiografia de Cuba, que via a revolução, via uma continuidade das guerras de dependência. era traçada uma identificação e uma continuidade dos mambizes do século XIX em relação aos guerrilheiros de hoje. Então, foram levados a cabo projetos de longa-metragem que referenciava essa continuidade histórica, essa continuidade revolucionária, iniciada em 1868. Então, os principais filmes da cinematografia cubana foram feitos nesse período. A gente pode citar títulos como Na Primeira Carga ao Machete, que é um filme de inscrição, só que filmado como se fosse um documentário. Ele é filmado com uma câmera de 16mm, com som direto. E atrás da câmera a gente ouve o tempo todo, ao longo dos filmes, a voz de um possível entrevistador que entrevistava lá, no calor dos acontecimentos, os lutos históricos da Guerra de Independência. E é um filme bastante experimental, que fez bastante sucesso na época, que fez sucesso também nos festivais internacionais, na Primeira Carga ao Machete. E o Lucia do Alberto Solares, que também retratava esses 100 anos de luta, só que através de três episódios. O Lucia do Alberto Solares contava a história de três mulheres, cada um em um período específico da história cubana. A primeira, em 1895, na Guerra de Independência. O segundo episódio era nos anos 30, se passava no período da distribuída do Machado. E o terceiro episódio se passava nos anos 60. E nesses três episódios, um elemento comum era a protagonista feminina, o Lucia, que delineava ali a construção de uma nova sociedade, nesses três momentos específicos. E o terceiro filme importante dessa época é a história do General Rosé, que conta hipopéia desse general nesse período também, no começo da Guerra de Independência. Então, mais ou menos nesse contexto, é que nós encontramos o filme do alheio, o Memória do Desenvolvimento. No contexto que o cinema cubano ganhou um novo vigor, ganhou um respaldo, um reconhecimento dos festivais internacionais, um conhecimento pela crítica internacional. E isso era super importante, basicamente, para o Icaic. Porque o Icaic, desde a sua fundação até esse momento, ele vivia um impasse entre a sua relativa autonomia, em relação às outras instâncias de poder e aos outros órgãos culturais, que pregavam e queriam impor ao Icaic novos modelos de conduta, novos modelos estéticos, mais alinhados ao realismo socialista. O Icaic, nesse momento, recusava, não queria aceder a isso, a essas imposições. Então, o respaldo que tinha uma instituição do Icaic ganhar para os festivais internacionais serviu para isso, serviu para sedimentar e sustentar essa autonomia que era a duas penas adquirida, que não era uma coisa bastante fácil de conseguir, e que era um movimento de cístulos e diástoles, que tinha uma repressão, tinha uma imposição de cima que o Icaic tentava resolver e depois vinha outra. e isso foi, esse jogo de poder foi o que preponderou esse período, né? Considerado o auge e a época de ouro são cubano, que foi até 61, 69. Em 71, alguns anos depois desse filme, que as medidas de censura de poder foram mais duras em relação ao Icaic, em relação a toda a cultura do clube em geral, todos os órgãos culturais, as delas Américas, tudo em 71, a partir do congresso de educação desse mesmo ano, que a situação foi mais delicada e esse período de 71 até 76 foi chamado por alguns críticos de cumprinho gris, né? O cumprinho cinza, que foi o período de mais dificuldade de criação em Cuba, né? Então, em 68, o Charles Aleixo faz esse filme, que também é bastante protegido pela crítica, e nesse filme a gente vê bastante críticas, né? A ideia que ele faz ao governo, que não seria talvez possível, não foi possível nos anos seguintes, a gente tem como exemplo um outro filme que veio meio que a baila desse, que se chama Um Dia de Novembro, do Humberto Solaes, que também retratava as figuras em parte de um intelectual, no momento. Só que o filme do Solaes, no dia de novembro, era um personagem diferente do Sérgio, não era um pequeno burguês no meio da revolução, era um antigo revolucionário que estava enfrentando suas crises e tal, e esse filme foi um dos primeiros filmes censurados pelo governo cubano, que foi filmado em 69, só foi exibido em 72, também com uma péssima divulgação no dia de novembro. Então, o Humberto Solaes foi, além de ser superimportante pelo contexto, se não tinha medo de desconto nessa época, foi superimportante para o cinema cubano e para o que veio depois do cinema cubano. e tanto no retrato intelectual que o Tia Azaleia faz, de um intelectual que não é abusando, não contra revolucionário, mas também não revolucionário, é uma pessoa que assume a posição de espectador, ele o tempo todo está com uma muleta, né, observando que a sociedade que ele não entende, que ele não compreende. Esse movimento que o Humberto Solaes faz com o seu personagem realizar, ele tenta criar um vínculo que o espectador se identifica com ele, porque ele está na mesma posição do personagem. O personagem é apenas um observador de fora, que vê da sacada dessa janela a sociedade que está ali na frente dele, uma sociedade que ele não tem coragem, não tem condições de entrar nela, mas também não quer sair. E uma das coisas que mais se aborda ao falar desse filme é justamente isso, do processo de construção desse personagem, quanto a lei elabora esse personagem, como que esse personagem se relaciona com o espectador.